Uma notícia horrível atrás de outra, né? Não tem muito o que esperar do nosso país. Esperar agora quatro anos e tentar colocar alguém lá, né? Tomara que a gente esteja em uma democracia e que o povo acorde e coloque lá outra pessoa. O Bolsonaro não vai ser, gente. O Bolsonaro vai ser, hoje, julgado. Acho que ele vai ser inelegível. E também não dá pra ser o Bolsonaro também, né? Tem que ser alguém mais forte. Alguém que não vai falar tanto e vai fazer alguma coisa. Eu apostaria aí no... Olha, é um tiro no pé eles tornarem o Bolsonaro inelegível. É um tiro no pé porque o Tarciso, se ele se candidatar, se ele se candidatar, ele é muito mais forte que o Bolsonaro. Eu acredito que ele vence essa eleição daqui quatro anos.